Fala galera, aqui é o Mike junto com o Fê Batista e mais um vídeo de Happy Wheels! E mais uma vez galera, o substituto aqui substituindo porque é o PEC, cê sabe né? Cê sabe o que aconteceu com o PEC, cê sabe né? Falou que foi no banheiro e tá lá até agora, mas enfim, vamos começar aqui pro primeiro mapa, chamado MidiGun Burger Call Vamos ver que esse mapa é aqui, rapaz Eita, pera, sou um careca, o que eu faço aqui? Aperte espaço, aperte espaço Nossa! Caraca! Tô me dando onda, véi! Segura isso pra nascer! Bosta! Quando atirar, você é a bosta da bunda do cara Que bizarro esse mapa, hein, mas legal Vamos pra esse aqui, super race Super race, super corrido Super corrido, Ana Se tem que escolher o carro, o que que eu faço? Calma, escolha esse do meio, Ford GT Não, essa Bugatti Ah meu, quero esse aqui, Lamborghini Inventador Não, 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 vai na Bugatti Aperte Z agora Apertei Z Agora vambora Caraca, hein Calma, calma, aguarda O Nito é só apertar shift É shift, o Nito? Nem, nem lembro Eu lembrei Peraí Tomei de apertar shift Calma, é É agora corrida, hein, Miguel Ó, tem uma mulher aqui da hora esse mapa, hein, galera Você vai deixar o puninho cair Soltei o Nito Soltei o Nito Você deu o Nito Nossa Meu Deus O cara já acabou o mapa aí Acabou o Nito? Acabou o mapa Ganhei, hein, fi Rampini Nossa, você morreu ali, hein Morri, morri, enfim Ganhei, hein Obrigado por jogar Legal esse mapa aqui, gostei Que que é isso, véi? Que que é isso? Nossa Nossa, véi Que mapa da hora Nossa Você vai soar com aquela Ferrari ali? Caraca Caraca, eu tava indo aquele milho, véi Que que é isso, véi? Deu o cara de jogar onda Caraca Você veio pular, Mike Você veio pular, véi Você veio pular, véi Nossa, eu não tenho tempo, hein Olha a perna do cara Muito bom esse mapa, hein Caraca Machete throw Gol de machete throw, hein Uia Rapaz, é colorido Nossa Uia 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 Nossa, bem na região, hein Bem na região Rapazinho O cara é bom, hein O cara é bom, fi Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Ah, você tem que ir subindo Ó a dica Ó, Mike Calma, 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 calma Ó Quando Quando for isso Vai pulando Vai pulando também Pulando, tem certeza? É, pula, pula Que vai dar Pulando pra cima, amor Que que é isso, véi? Pera aí, agora Esse aqui eu fiquei puto Ó Nossa, Matisse Dá a mima, hein Falei? Ganhei? Uia Ganhei, galera Valeu Valeu, hein Valeu Valeu Vamos aqui mais um Simples Hope Swing Rapaz, hein God Simples Hum Tem que segurar a mão do Homer Tem que segurar a mão do Homer Que fera Rapaz Vamos lá, Homer Me leva Que massa, galera Que fera Caraca Oh, que da hora, hein Ai, caraca Ai, caraca Ai, caraca Da respiração Pega Pega Que que foi? Nossa, sempre que eu pulei tão alto que ativou Vamo lá Tô vivo ainda Tô vivo ainda Ué, quero o final, ó Quero que você completou Você completou, ué Tá, completei não Tem que aparecer estrelinha pra completar Esse mapa aqui eu tô Tô chato sobre ele Ai, caraca De novo, galera Pera aí, agora eu aprendi Eu tenho que pular e já ficar preparado aqui, ó Vai Nossa, viu que eu tentei pular Ah, Miguel Ah não, ah não, não Ó, tu segurando pra pular, ó Pula, fi Segura o CTRL, CTRL Quando tu se pula mais alto Tá, 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 tá Nossa, boi Aí, falei É a dica do loirão Dica do loirão Hoje tá ajudando, hein O pulo é impossível Vamo ver se esse negócio é impossível mesmo Eu acho que não, mãe Eu acho que não Hum, foi meio que eu não devia ter feito isso, hein Quase Nossa, velho Pera aí, você vê o que é um Tem um negócio aqui embaixo, hein Quero ver o que que é Parece um Ui, eu posso ganhar ali também, sabia? Rapaz Ui, ui, ui Nossa, o que aconteceu, velho? Rapaz Pelo momento eu quase pensei que você... Ui, ui, ui Tem um arpão e desse Caraca, hein, galera Boa Sinto um arpão Jeito de morrer Vamo ver qual são os jeitos de morrer aqui Onde tem o Mario GTA V Como se morra no GTA V Tô vendo Um tiro na cabeça Gol de Simulator Que é aquele jogo da cara Caraca O legal O cara pulou no cara Olha o Minecraft Vai aparecer um... Vai aparecer um... Vai aparecer um creeper atrás e vai explodir Nossa, esse bloco de grama é vicioso assim Caraca Aqui ó, o glitch O BOOM O BOOM Pokémon Que isso, vamo ver o Pokémon, cara Como se morre no Pokémon Vai, Pikachu Jogar demais Ixi, esse daí sou eu, hein Billy, limpa o seu quarto Caraca, a moica é um guarda... O forno na cabeça O forninho caiu, mano O legal esse aqui, hein Matou o seuinho machista Fera, hein Por outro aqui agora O carro quebrável Vamo ver esse aqui O que tem que fazer aqui, hein Esse carro sabe que quebra? Acelere, acelere, acelere Você queria que esse teste colisão, né, não? Eu acho que parece, hein Ah, caraca, arrebentou tudo Nossa, velho O carro quebrou tudo, cê viu? Rapaz Legal esse aqui, legal É legalzinho, né Esse aqui é o Robo Revenge O que que seria esse Robo Revenge? A vingança do Robo? Se não me engano é... Há dois anos atrás É mendigo O Robo é mendigo Eu prometo Eu vou ter uma... Tá, olha aí minha vingança Ha, ha, ha Interessante Nossa, jogou o mendigo do coisa, hein E hoje chegou esse dia O dia da vingança Na fórmula chique mesmo Robo Revenge Tô passeando aqui de um secreto Ah, vou pra trás Vou pra trás Vou pra trás, não tem compado nenhum Vamos lá, galera Caraca Nossa, que bizarro Ele virou um estico, velhinho É, ele virou um espírito normal Um caminho de... Caraca, ele caiu ali Quero nem olhar, hein Será que é um creeper? Caraca, que que foi isso? É bem que eu escapei daquilo Ai, ai, ai Nossa, quase tudo aqui Ô, que da hora esse mapa aqui, hein Muito bonito Sobe aqui Ué, trinco vai vir não? Calma Aí, ó Uma nivelona, será que é isso? Aqui essa caixa Ai, velho Ai, ai Matou meu filho Nossa, Batista Uia Dá na cara dele Dá na cara, dê na cara dele Dê na cara dele Jogou uma caixa na cara dele Ai, caraca Ele tá com uma benção em você Ganhou a vingança dele Você que mandou matar ele também, né? Não tem que falar nada É Cara besta Mais um aqui, a sala da tortura Quero torturar alguém Rapaz Bem-vindo à sala da tortura Aqui, ó O Mr. Com... O computador teve... Sobrecarregou, sei lá Eu amo computadores Esse jogo está pegando fogo Tá pegando fogo meu Caraca, que 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 é isso? A punição do Papai Noel Nossa A vivência do Alfred Por Alfred Caraca Testando um jato Vamos ver, galera Como se mata um cara testando um jato Acho que vai na cabeça dele, hein? Nossa, o Spike feio Vamos ver aqui Vai cair, vai morrer Esse aqui é óbvio Ah, esse daí? Na academia Vamos ver na academia Eu acho que o negócio aqui é em cima dele Obrigado, garoto Nossa Nossa Esse aqui ó que é o Wiki Blow Entendi isso não, hein? Não sei Nossa, suicídio Caraca, bizarro Tortura clássica Segura Nossa, o que que aconteceu? Esse é um item graça, hein? Segura a pedra Eu não consigo, Papai Acho que não vai Acho que não vai Acho que não vai Acho que não vai Vai filhão Aqui ó Droga Billis Que é o Jeff Shepky galera Do youtuber E foi apreciado Você precisa de 2 mil dólares Caraca, por aqui matou ele Me dá um trocado? Nossa, velho Nossa Nossa Esse aqui tá meio que desprezado Não, eu não consigo pensar mais Não consigo pensar mais Vamos mais um aqui galera Pra finalizar o vídeo Hum... Deixa eu ver aqui Qual é o negócio? Tinha um Tazercraft ali Cadê o Tazercraft? Sobe um pouquinho Tem mesmo em Tazercraft Up Swing E tá sendo... E é um dos mais jogados da semana Que da hora galera Feito pelo Duduzão Nossa Duduzão Que massa Ô que da hora Um dos mapas mais jogados da semana Né galera Um dos mapas mais jogados de todos O Tazercraft Olha que fera Que massa Que da hora Que da hora Que da hora mesmo hein Rapaz Duduzão Só que esse mapa Tazercraft é muito difícil Esses mapas geralmente Que fazem Tazercraft São os mais difíceis de todos Não segure aqui hein Só que eu vou ter que segurar aqui mais na frente Segura, segura, segura Segura no extremo Boa, boa, boa Olha que legal Que massa hein galera Aqui ó Pra quem quer o Facebook Duduzão 11h23 Isso aí ó Duduzão 11h23 Obrigado Duduzão Pelas mapas Mas é isso galera O vídeo comprou aqui Caso você gostar dê aquele joinha Se inscreva no canal E até mais Tchau